O que o Stefan e o Damon estão tramando? Jeremy Gilbert quis me atrair até o lago. O que é que tá rolando? Estão querendo matar você. Cadê a Pedra da Lua? Tá com a Bonnie. E cadê a Bonnie agora? Eu não sei. Lá em cima! Vocês vão tentar matar ela aqui. Vocês vão acabar morrendo. A gente sabe o que tá fazendo, Helena. Ah, é? E como é que eu vou ficar se alguém se machucar por minha causa? Não é mais por você, Helena. Ela mexeu com todo mundo. Isso tem que parar. Eu achei que não ia conseguir enganar você, mas eu consegui. Oi, Catherine. Adeus, Catherine. Você acha mesmo que consegue me matar com isso? Mas ele consegue. Helena! O que foi? Helena! Ela tá ligada a Catherine e manda eles pararem agora. Clara! Tão machucando a Helena. Tudo que vocês fazem machuca a Helena. Acham que só vocês têm uma bruxa aliada? Catherine, o feitiço da sala acabou. Pode ir embora. Quando eu entregar pra você, a minha dívida acaba. Eu já concordei. Me dá. Eu não faria isso. Não, a Helena. Tá tudo bem. O feitiço acabou. Ela vai segurar Bonnie e tá com ela. Tá pronto? Ela está aqui. Você não pode ir sozinha. Não vai. Vamos. Você vai comigo? É, Helena. O mínimo que você pode dizer é o que quer comigo. Sou só o serviço de entrega. Entrega pra quem? Elaja? Quem é ele? Um vampiro? É um dos vampiros. Os originais. Quem são os originais? Trevor e eu estamos fugindo há 500 anos. Cansamos. Queremos que acabe. Estamos usando você pra sair de uma confusão antiga. Você é uma duplicata petrova. É a chave pra quebrar a maldição. O que quebra a maldição é a pedra da lua. A pedra da lua sela a maldição. O sacrifício é que quebra. Então, pra quebrar a maldição, você vai ter que morrer. Imploro o seu perdão. Eu lhe dou. Por que está com verbena no pescoço? Me fale onde está a pedra da lua. Na tumba embaixo das ruínas da igreja. O que está fazendo lá? Está com a Katherine. Interessante. Com licença. A quem possa interessar, eu quero a garota. Ou cabeças vão rolar. Eles só queriam me ajudar. Vem cá, te machucaram. Está tudo bem? Obrigada. De nada. Bonito pijama. Estou cansada, Damon. Te trouxe isso. Achei que estava perdido. Obrigada. Por favor, devolve. Antes, tenho que falar uma coisa. Por que tem que ser com o meu colar? Porque o que eu vou dizer... pode ser a coisa mais egoísta que eu já disse na vida. Damon, não faça isso. Eu só tenho que falar uma vez. Você só tem que ouvir. Eu te amo, Helena. E é porque eu te amo que... não posso ser egoísta com você. Porque não pode saber. Eu não mereço você. Mas meu irmão merece. Eu queria muito que não precisasse esquecer. Mas precisa. Eu não sei. E aí